Explode, bruxo, tudo pode, nessa festa você escolhe Vem pra todo mundo, não precisa preocupar Tô vendo o que você tá fazendo Então vai pra cima, pega e beija mesmo E as babinha, avisa aí, explode, avisa aí, explode Já começou o PP, ah E as babinha, avisa aí, explode, avisa aí, explode Já começou o PP, ah Ela não quer namorar, ela só quer te pegar Gostosa danada vai te seduzir, ela fica brincando pros mano cuti Se ela tá com sede, você vai pegar, perna de janão pra ela se refrescar Ela vem de sonho quando te encara, cê já imagina ela sentando Ela não quer namorar, ela só quer te pegar Ela não quer namorar, ela só quer te pegar